Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV. Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje, iremos falar sobre a estreia da novela bíblica da Record TV, Gênesis. Então, roda a vinheta! Gênesis será exibida pela Record TV a partir de 19 de janeiro, substituindo Amor Sem Igual. A nova superprodução terá cerca de 150 capítulos e é escrita por quatro autores como Emílio Boiechá, sendo assumido por Camilo Pelegrini depois que Emílio rescindiu seu contrato com a emissora, motivado pela interferência rigorosa na supervisão de seu texto, pela filha do dono Cristiane Cardoso. Rafaela Castro e Stephanie Ribeiro completam a autoria da trama. A trama é baseada no livro da Bíblia Gênesis e contará sete histórias. Jardim do Éden, Arca de Noé, Torre de Babel, a história de Abraão, a história de Isaac e José do Egito. Contará com Zé Carlos Machado, Adriana Garamboni, Oscar Magrini, Cássia Linhares, Thaís Melchior, Pablo Moraes, Francisca Queiroz, Juliana Boller e Carlo Porto nos papéis principais. A produção apostou em diversos efeitos para a obra, especialmente por causa da pandemia de Covid-19. E aí, vocês irão assistir? Acham que a contínua exploração da Record em cima das tramas bíblicas já gerou um desgaste? Comente aqui embaixo. Se ainda não deixou seu like, deixe agora. Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.